Outra vez vim você Com a maquiagem burrada Voltando altas horas pra casa Com o sapato e o coração nas mãos É, dá pra ver Que você bebeu além da conta O que está acontecendo me conta Não esconda, abre o jogo Eu sei que ele te faz sofrer Mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende Vai ver que a gente é o melhor pra você E aí? Até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí? Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre eu vou desistir Diz o que vai ser E aí? Eu sei que ele te faz sofrer Mas no fundo a culpada é você Um dia ainda aprende Vai ver que a gente é o melhor pra você E aí? Até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí? E aí? Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre eu vou desistir Diz o que vai ser E aí? E aí? Até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí? Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre eu vou desistir Diz o que vai ser E aí? E aí? E aí?